Boa tarde para todo mundo que nos acompanha, boa tarde muito especial para as mamães, mamães que estão aí nos vendo aqui pela TV Leste. Gente, aqui em Valadares o comércio já está um pouco mais movimentado, né? As ruas estão com mais pessoas, a gente vê muita gente com sacolas andando, mas ainda está um pouco tímido, viu? Aqui ainda não está assim, aquele boom como os comerciantes esperavam para esse dia. A gente já está aí às vésperas do Dia das Mães, mas a gente sabe também que muita gente deixa para comprar em cima da hora, né? E essa é uma das principais expectativas dos comerciantes, de que o pessoal que ainda não veio buscar a lembrancinha do Dia das Mães, que venha para os comércios e a gente vê também que o movimento é um pouco mais intensificado em lojas de perfumaria, cosméticos, produtos de beleza. Tem saído também alguns arranjos, conversei com alguns comerciantes aqui, eles falaram que ainda tem gente buscando aquelas flores bonitas, né? Para alegrar a mamãe, para enfreitar a casa, né? E a gente vai conversar agora com o pessoal aqui da loja, né? É uma loja de perfumaria que tem de tudo aqui. Aqui a pessoa pode ver aquilo que a mamãe gosta, sai bonito e ainda sai cheiroso, né? Tudo bom com o senhor? Esse aqui é o gerente da loja, é o senhor? Emerson. Senhor Emerson, o que a gente vê aqui que o pessoal tem buscado mais, senhor Emerson, aqui na loja? Que tipo de produto, valor? Os perfumes estão no topo do desejo das pessoas aí. E nós temos aqui uma variedade de perfumes para todos os gostos, mais doce, mais suave, mais marcante, mais floral, mais frutal. O hidratante também nessa época a gente vende bastante. E logicamente, né? Os kits. Nós temos variedades de kits a partir de R$ 24,90. Então, quer dizer, ninguém, ninguém vai ficar sem dar o presente para a mamãe. E o pessoal pechincha bastante, né? Porque o período está todo mundo precisando de dar aquela lembrancinha, mostrar aquele amor para a mamãe, mas também dá uma economizada, né? Isso. E pode, enfim, que a gente está preparado, viu? E tem outra coisa, hein? Nós temos brindes. Um brinde excepcional nas compras aqui, ó. Quem comprar ainda vai ganhar um brinde para a mamãe ou para presentear a outra pessoa. Olha que maravilha. E mineiro tem a fama de que pechincha muito, né? Mineiro tem aquela fama de que sempre gosta daquele brinde, daquela pechincha. Conversar com essa moça aqui, a senhorita que recebe o pessoal aqui vendendo. Como é que é? O pessoal dá aquela chorada, fala, me dá um desconto, me dá um brinde, como é que é? Boa tarde. Na realidade, o pessoal já chega falando assim, o que você tem aí de melhor para me oferecer? Mais naquele precinho. Então, como nós já abrangemos preços variados, nós temos kits a partir de R$ 99,90, R$ 109,90, R$ 119,90. A gente também fala com ele desse jeito assim, a gente faz o kit da forma que você quiser. Ótimo. Como se diz, né? O que cabe no bolso. Ótimo. É isso, gente. Tem que olhar aquele precinho que cabe no bolso, mas sem deixar de agradar as mamães. O que cabe no bolso.